Vamos para a próxima notícia aí, bota na tela aí para nós, Felipe, que é um podcast que saiu essa semana, é muito legal, que é o podcast lá do Gabs, né, o Gabs Ferreira ou Vieira, esqueci agora, desculpa Gabs, é que a gente só chama ele de Gabs, mas enfim, o Gabs ele está com um podcast novo, né, bem legal, se chama Olá Gabs, e o episódio aí dessa semana foi o JavaScript que me deu como a tecnologia mudou a vida de Mário Souto, então a história de como a tecnologia mudou a vida aí de um rapaz da Zona Leste de São Paulo, que hoje é uma das referências em JavaScript no Brasil, então é um episódio bem legal, assim, então o destaque que eu dou para esse episódio, claro, o Mário Souto, né, todo mundo conhece, ele já palestrou na BrasilTS Conf, tem vídeo dele aqui no canal da BrasilTS também, é realmente uma pessoa muito conhecida aí na comunidade, trabalha no Nubank, trabalhou na Lura, faz um monte de projeto legal, mas queria dar um parabéns aqui para o Gabs, porque a edição do podcast dele está muito legal, o jeito que ele está contando a história, assim, bem documental, assim, né, ele foi na casa do... esqueci o nome, acabei de falar, do Deve Soutinho, foi na casa do Deve Soutinho, e então fica uma dinâmica bem legal, assim, bem divertido de ouvir, e fácil de ouvir, assim, por conta dessa, da edição e da abordagem que o Gabs está fazendo no podcast dele, então o Gabs não está nos patrocinando, nós somos amigos aí, de longa data, fica aí a dica para seguirem lá, quem não segue ainda o podcast dele, e conferir esse episódio, tem vários outros ali que seguem essa mesma vibe, assim, está bem legal. Bem legal, admito que eu ainda não assisti esse episódio, ficou de tema de casa para mim, vou assistir depois, mas acho massa, assim, e tem um pouco essa onda do JavaScript que me deu e como que foi que tu construiu tua carreira e tudo mais, acho que o legal está justamente isso, né, a história da tua carreira, né, como tu se desenvolveu, assim, acho que sirva de inspiração, de ideia, até de sugestão para outras pessoas. É verdade.